Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa programação semanal, trazendo vários temas que abordam a nossa realidade, realidade essa que está bastante conturbada. E vamos fazer as nossas discussões aqui, tratando vários temas em relação à questão da pandemia. E um desses temas que é importante trabalhar, é importante discutir, se posicionar, é a respeito da questão da saúde mental. Algo que a pandemia vem afetando várias maneiras, inclusive psicológica. E para tratar desse tema, eu chamei a Ismailda para trocar uma ideia com a gente em relação a isso. Por favor, se apresente, Ismailda. Meu nome é Ismailda, eu sou de Patinga, Minas Gerais. Sou formada pela única de Patinga, bacharel em psicologia, em 2018. Sou pós-graduando do curso de Psicologia Existencial e Humanista pela ANEPSE. E, assim, em alguns momentos também dei alguns passos na questão de escrever algumas coisas para o público. E aí tenho lançado, em plataforma digital, alguns artigos, em parceria com algumas colegas. Também, a partir desse artigo, a gente escreveu um livro que foi lançado pela editora espanhola, que está no mercado para a venda. E participei de dois e-books, um com duas colegas, a Amanda e a Estela, que a gente trata um pouco da questão do mercado de trabalho, dos desafios que a gente tem no mercado de trabalho. E no outro, a gente escreveu sobre família, onde eu também tenho um capítulo desse livro. E é e-book, está disponível para baixar gratuitamente todos os dois e-books. E a gente tem tentado trazer uma contribuição para a sociedade de uma forma geral, através dos conhecimentos da psicologia. Sim, maravilha. Espaílta, então vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que eu faço, um ano de pandemia. Como que você avalia o comportamento das pessoas passado esse um ano? Assim, a gente está vivenciando um momento muito diferenciado. E mesmo depois de um ano, e agora, estendendo esse tempo, porque, na verdade, eu acredito que a gente não imaginava que seria tanto tempo, na questão da pandemia, então, assim, trouxe muitos impactos nas rotinas, das famílias, das pessoas, de uma forma geral. Então, assim, e a gente acabou tendo também que se adequar em alguns hábitos de limpeza, que o tempo todo a gente precisa estar usando a máscara, o álcool gel para se proteger. Então, assim, de uma forma geral, a situação social é completamente diferente. E a gente precisa se haver com essas questões. E aí, assim, algumas pessoas estão se dando conta de que a emoção está um pouco mais emotiva, a gente está um pouco mais necessível a essas questões. E não só as questões da gente, mas a questão do outro. E, diante disso, o brasileiro é considerado muito solidário, e a gente está aí se solidarizando com as questões do outro, e aí as pessoas procuram fazer a ajuda da forma que elas conseguem, cada um se ajudando para poder se colocar aí nesse momento tão difícil. E aí, muitas pessoas estão usando da empatia, de se colocar no lugar do outro, nessa questão que as pessoas estão vivenciando nesse momento. E, assim, há muito medo, dificuldades, né? Porque, infelizmente, estamos vivendo num momento difícil, né? Onde há muitas mortes, as pessoas perdem, né? As famílias. Então, assim, as pessoas estão nesse medo, né? De perder os seus entes, desse adoecimento físico e emocional, igual você detalhou no início da questão aí, que é importante a gente cuidar dessa saúde emocional, saúde mental, né? Nesse tempo da pandemia. Sempre foi importante cuidar da saúde emocional, mas, nesse momento, isso está, assim, um pouco mais, né? É evidente para todas as pessoas, né? Então, assim, esse mundo ideal das pessoas, ele foi rompido, e hoje a gente tem um mundo real aí, coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, e que a gente precisa se haver com essas questões. E, às vezes, isso traz esse impacto para a saúde da pessoa, tanto física, porque a gente não pode negar que hoje o físico está em risco, e, consequentemente, através dessa saúde física prejudicada, a gente também tem aí a questão da saúde emocional, que também está fragilizada nesse momento. E eu creio que a maioria das pessoas, né? Não tem, acho que não tem ninguém que não esteja sendo atingido, porque a pandemia é uma questão não só, né? Do Brasil, a gente está vivendo uma crise no Brasil mais evidente por causa das questões políticas, entre outras coisas, né? Mas é uma crise mundial, né? E cada país, cada estado está tentando fazer o melhor possível, né? Para poder conseguir sanar essa questão aí. Mas a gente ficar de olho mesmo, né? Na saúde emocional da gente, para poder conseguir passar por essas questões com um adoecimento menor. Mas está um pouco difícil. Para a Ilda, você falou uma coisa muito interessante, a questão da empatia do brasileiro. Mas o que a gente vê, né? Muitas das vezes, é o pessoal não se importando com a pandemia, não dando bola, inclusive não dando bola, inclusive para o próximo que pode ter o risco de ser contaminado mais e adoecer e até a óbito, né? Tipo, como que você vê isso, então? Igual eu sempre digo, né? Que assim, a gente não pode colocar todas as pessoas no mesmo local, né? Então, assim, há pessoas que estão com essa postura, né? De não se importar com o outro, mas em contrapartida, há outras pessoas que estão preocupadas, né? Com o outro, com as questões que a pessoa está, uma necessidade ali até de alimentação, né? Porque está vivenciando um momento difícil. E assim, a gente vê muita solidariedade, né? De algumas pessoas, é lógico que algumas pessoas também estão aí, né? Negando essa questão da pandemia, negligenciando alguns cuidados, como a gente já tinha falado sobre a questão do uso da máscara, do álcool, que parece uma coisa simples, mas que é uma proteção para a gente. Então, assim, a gente não pode generalizar, porque tem pessoas e pessoas, há pessoas de todas as formas, e a gente precisa, na psicologia, possivelmente, respeitar esse momento da pessoa que ela está passando por uma tragédia, porque para uma pessoa, isso pode ser tranquilo, né? Está passando por isso com uma certa tranquilidade, mas para outra pessoa, isso já pesa um pouco mais, né? A pessoa, ela já tem, assim, né? Os enfrentamentos dela já são mais precários, então a pessoa, ela não tem um modo de enfrentar isso, essa realidade que nós estamos vivenciando, de uma forma tranquila, e ela vive isso como crise, e infelizmente, às vezes, é isso que a gente está vendo, né? Não vamos depositar na questão da saúde emocional e mental todas essas questões, porque também não é, e é, assim, de varia mesmo, de pessoa para pessoa, mas a gente vê que, assim, muitas pessoas estão buscando ajudar o próximo, estar próximo de uma pessoa, de um amigo, assim, né? Hoje a gente tem aí a questão da internet, né? Que a gente sabe também que não chega para todas as pessoas, porque infelizmente a gente vive num país de desigualdades, né? Então, assim, até a questão escolar, em alguns momentos, tem alunos que têm dificuldades. Então, a gente vive num cenário muito aberto, muito amplo, né? E há pessoas de várias formas. sim. Desmaiuda, a gente vê que, tipo, a questão, o debate da saúde mental é algo que já está colocado bem antes da pandemia, né? Eu costumo dizer que, com essa questão da modernidade, essa questão sempre está discutida. a pandemia agravou isso, então? Sim, agravou. E a gente, né, tem dados, né, assim, concretos, pesquisas, porque a gente precisa se basear na ciência, né, na pesquisa. Então, há pesquisas que estão mostrando, né, essa questão que é saúde, né, emocional, não só do brasileiro, mas vamos tratar do nosso Brasil, que é um país tão maravilhoso, e tratar das questões nossas aqui, né, dos nossos problemas. Não é que a gente vai falar que os outros, né, não têm as questões, mas cada um vai cuidar lá, né, do seu, da sua questão. Mas, em especial, o mundo, né, não é só o Brasil, né, está todo mais, um pouco mais adoecido. E, assim, né, nesse momento de confinamento, isolamento social, onde, né, as pessoas estão mais em casa, né, algumas, como nós comentamos agora há pouco, né, tem algumas pessoas que, às vezes, realmente não se preocupam. Mas, assim, eu creio que a maioria das pessoas estão preocupadas, né, e estão se cuidando e cuidando dos seus. Então, assim, isso realmente tem dados, pesquisas, que está mostrando, né, que o Brasil está num momento, né, assim, mais, de saúde emocional, mais complicada. E a gente, na psicologia, já vem chamando atenção, né, pra questão da saúde emocional, como prevenção. Porque, quando você faz uma prevenção, é melhor do que você tratar e resolver o problema. Não é que não dê pra resolver. mas, se você tiver uma maneira mais preventiva, aí a gente tem as campanhas, aí, né, de uma forma geral, as mais conhecidas é o Janeiro Branco, que chama atenção pra essa saúde emocional, né, que o Janeiro é um tempo, assim, em que as pessoas realmente têm um índice maior de dar um sentido. e, aí, às vezes, ela, inclusive o suicídio, às vezes, no Janeiro, ele é um pouco mais evidente. E a questão do setembro amarelo, também, que é, né, a questão do suicídio. Então, a gente tá aí, nesse momento, e, assim, a gente chama muita atenção e, hoje, como você falou, as questões das mídias, né, do acesso, hoje, em alguns momentos, para algumas pessoas, tá um pouco mais, é, melhor, assim, e tem, né, as campanhas das faculdades, dos próprios profissionais que estão aí, né, se colocando para fazer os atendimentos online, gratuitos, para essa população ter acesso a, fácil a essa questão psicológica. Então, a gente tem se preocupado em fazer, também, um pouco, contribuir um pouco para essa questão emocional aí, das pessoas. Ismail Hilda, ainda nessa questão, né, do, do, fica em casa, né, essa questão do, do isolamento das pessoas, é, não respeitarem a questão da pandemia, eu vi um, um, uma matéria no Estadão, muito interessante, que, que conta um pouco, relata um pouco, né, a rotina da pessoa que sai, por exemplo, uma balada clandestina, é, em plena, em plena pandemia, né, colocando, inclusive, né, de uma, ao meu ver, de uma maneira errada, que tem que priorizar a saúde mental, então, por isso, eu tenho que ir para a balada, né, então, isso me leva a crer que muitas das pessoas não suportam ficar, ficar em casa, né, tipo, até, até de um lado, até posso entender, né, porque antes da pandemia, contar um segredo aqui para você, antes da pandemia, eu, eu era uma pessoa que saía bastante, né, e, depois da pandemia, parece que minha vida virou de cabeça para baixo, né, então, assim, qual, eu queria que você aprofundasse mais essa questão, quais poderiam ser os motivos, e quais orientações que a gente poderia dar para essas pessoas? Assim, é, igual a gente falou, existe uma diferença, né, entre as pessoas, a gente percebe, às vezes, que o público mais jovem, ele está negligenciando esse momento, é, igual a gente falou no início, isso, a pandemia está se arrastando por muito tempo, tem muitas pessoas que já estão, assim, né, se sentindo cansadas, então, assim, a pessoa, ela quer sair, ela quer extravasar essas emoções que está, só que aí, é, fica difícil, porque a questão da pandemia, a gente não pode preocupar só com a gente, né, a gente precisa preocupar com o familiar que está em casa, às vezes tem, né, um idoso, uma criança, então, a gente precisa pensar, né, que a gente é coletivo, a gente é individual, mas é coletivo, e aí, quando uma pessoa faz essa questão, né, de sair, de ir para a balada, ele está negando essa questão de, de, do ficar em casa, de se proteger, de talvez pensar que ele, né, e assim, no início da pandemia, acreditava-se que, né, o público mais atingido era, e no início, realmente eram os idosos, né, então, agora isso mudou, né, o quadro, o cenário mudou novamente, porque a gente tem pesquisas que apontam que entre 39, 45, 50 anos, que está esse público aí que já está com a questão, né, dos hospitais lotados, e com a questão da vacina, né, que foi uma coisa que é um ganho, né, e assim, a gente ainda está a pequenos passos, então, foi um ganho muito grande a questão da vacina, e aí acabou mudando um pouco esse público, mas, não quer dizer que a vacina, né, e as pessoas, às vezes, não entendem isso, que a vacina, ela vai te impedir de ter a doença, você talvez vai ter, mas com, um pouco mais, mais fraco, com sintomas mais fracos, né, então, a pessoa, às vezes, ela, ela, ela se isola, ela não quer, não consegue se isolar, né, então, ela quer buscar algumas coisas, e aí, hoje, o jovem tem pedido de, dessa diversão, né, as relações sociais deles estão alteradas, que é algo importante, né, para a saúde emocional, e assim, tem pessoas que, jovens e adultos, e todo tipo de público, né, não só os jovens, mas em especial, esse público mais jovem, às vezes, eles não entendem essa questão do convívio prolongado em casa, que aumenta esse desgaste, pode ser que isso esteja ligado a essas questões, mas como a gente falou, é individual, então, a gente não sabe o que está acontecendo lá na casa dessa pessoa, com essa pessoa, para que ela se comporte dessa maneira, é uma maneira errada, não vou, né, negar que isso seja uma maneira errada, mas ela busca uma forma de burlar e de conseguir sair dessa questão, né, do ficar em casa, buscar uma diversão, em contraponto também, tem as pessoas que precisam trabalhar, que tem, né, os profissionais aí da linha de frente, que precisam sair para trabalhar, então, está correndo risco o tempo todo, mas aí é um risco que a pessoa tem necessidade, né, não é um risco que a pessoa está correndo porque ela talvez queira, né, mas é por necessidade, porque ela precisa de manter a família e a gente está tendo umas outras organizações, hoje, por exemplo, né, a questão do home office, ela está muito presente, junto, né, a todas, as empresas, algumas até, estão optando pela questão de talvez até ser uma tendência para depois da pandemia, então, assim, é uma fuga dessa realidade que a gente está vivenciando, que a pessoa, às vezes, quer sair, quer burlar esse sistema aí, e aí ela se coloca em risco e coloca as pessoas em volta dela em risco. Mas, Maríldo, você falou uma coisa muito interessante, inclusive, da questão dos grupos que hoje estão sendo mais infectados pela pandemia, né, a gente também tem essa questão das novas cepas também, que estão, que no Brasil estão se desenvolvendo de um ritmo assustador, está faltando informação para esses jovens de um lado? Eu, assim, eu creio que não, né, assim, igual eu te falei, a gente não pode julgar porque a gente não sabe, eu não sei qual o contexto que ele está inserido, onde que ele está, assim, tem pessoas que, até pessoas que têm uma questão de, que às vezes pensam assim, ah, não, mas é porque financeiramente a pessoa não tem outras opções, né, porque, geralmente, quem tem uma condição financeira mais favorecida, ela tem outras opções para poder fazer esse manejo, né, dessa questão. Mas, assim, eu creio que não, eu não sei, eu não consigo entender como que, diante de uma crise, né, tão, assim, evidente, tão presente em todos os momentos, igual a gente já falou, em alguns momentos, pessoas perdem famílias inteiras, e, assim, eu creio que a informação, ela está aí, porque os meios de comunicação, muitas pessoas têm o acesso aí à questão da internet, e isso está sendo, assim, divulgado, e mesmo na mídia, né, televisiva, do rádio, o tempo todo está se falando sobre isso. Eu não creio que seja falta de informação, não, entende? assim, no meu ponto de vista, não seja falta de informação, não, porque a informação, ela está aí. Lógico que a gente tem que ter cuidado com a informação também que chega para a gente, né, porque nem sempre, às vezes, chega uma informação, assim, bacana, então, a gente precisa, também, procurar o meio certo para procurar essa informação, para não cair aí no fake news, né, nessas questões que acontecem aí na nossa questão da era digital, porque nós estamos vivendo a era digital e nesse momento ela está mais presente, ela está o tempo todo, porque as crianças estão tendo aula, a aula é online, a pessoa está trabalhando, o trabalho é online, algumas pessoas que, igual eu disse, algumas precisam sair, né, para trabalhar, que não tem como, os nossos profissionais guerreiros aí da linha de frente, por exemplo, de hospitais, enfermeiros, médicos, essa equipe toda, né, a gente não pode nem apontar que desde da pessoa que está lá fazendo, né, o trabalho da limpeza, todos eles são importantes, e aí eles estão ali nessa questão dessa linha de frente ali, para poder favorecer e facilitar, e eles estão colocando a vida deles também em risco, para poder fazer essa ajuda para as pessoas, mas eu não acredito que esteja faltando informação, não, às vezes é falta mesmo de, dessa questão do que a gente já conversou, de não ter essa, essa consciência coletiva. Entendi. A gente sabe que um dos problemas que o Brasil tem que enfrentar, né, para combater o vírus é a questão do negacionismo, né, o negacionismo, isso aí inclusive é uma pergunta do nosso amigo André Bontempo, o negacionismo, ele pode ser uma espécie de defesa do cérebro contra as angústias geradas pelo esse momento da pandemia? Às vezes a pessoa escolhe fazer essa negação, escapar de uma realidade que é desagradável para ela, né, em função do medo que às vezes é real e às vezes é irracional, porque assim, e isso aí é criado, né, pela questão de ter aquele medo irreal, tem o medo, né, real mesmo, que é o medo de pegar a doença, o medo da família ser atingida pela doença, e isso aí é real, a gente, né, não tem condição de negar isso, mas as pessoas às vezes elas procuram, né, essa negação como proteção, como Freud já dizia, né, que a negação como proteção do ego, então a pessoa às vezes ela procura essa negação, né, para poder se proteger, e aí as funções psíquicas, igual a gente falou, e cada um tem um funcionamento diferenciado, o corpo da gente funciona diferente, nós somos seres individuais, e que cada um tem uma forma de enfrentamento, tem um jeito, e tem um grupo ali de apoio, por exemplo, né, que está ali presente, nesse momento o grupo de apoio mais presente na vida das pessoas é o grupo familiar, porque a gente está impedido, né, de sair aí para qualquer tipo de evento, e assim, até o evento familiar hoje, ele está um pouco mais restrito, né, algumas pessoas ainda fazem, né, fazem uma reunião familiar, mas mesmo assim tem esse medo, né, de estar levando a doença para alguém, ou de estar ali naquele momento e acabar pegando, né, então assim, a gente está restrito e a pessoa nega isso, e aí usa a negação como uma proteção, e eu estava dando uma olhada, assim, de vez em quando a gente fica pesquisando para saber o que é que está aí favorecendo as questões, aí tem um neurocientista que ele faz a pesquisa sobre essa questão, né, do cérebro, que atinge realmente conexões neurológicas e que a pessoa, ela acaba isso sendo assim, em algumas pessoas, igual eu já disse, é individual, é questão de história, de histórico de vida, de enfrentamento, entre outras questões, né, mas tem pessoas que realmente é atingida ali pela questão cerebral, pelas conexões ali, que fica prejudicada em função dessa questão toda que a gente está vivenciando, que a gente não pode pensar que, igual você falou, minha vida virou de ponta cabeça, e assim, algumas pessoas, a vida realmente virou de ponta cabeça, nós todos fomos afetados pela questão, e aí, por que não, assim, como eu falei agora há pouco, a gente tem, né, um aparelho físico, um aparelho psíquico, e ele está sendo afetado o tempo todo também por essas questões da pandemia. Sim, Svair Hilda, ao seu veio, né, como que você imagina, né, que vai ser esse cenário depois da pandemia, no que tange no relacionamento das pessoas, você acha que pode ter alguma mudança ou não? É, esse isolamento para algumas pessoas, ele não é tão, assim, né, não atinge tanta pessoa, porque tem pessoas que agora, que gostam de ficar um pouco mais sozinhos, que é uma pessoa, assim, solitária, mas que é isso, isso para ela não é uma questão de saúde emocional, porque a gente, às vezes, precisa também respeitar os limites do outro, mas essas relações, elas vão estar, pelo menos por um período, elas vão estar, assim, né, um pouco diferentes, igual, assim, eu estava até conversando com o meu filho e aí ele falando comigo a questão de que quando voltar, né, que não vê as pessoas de máscara e etc e tal, como que vai ser isso para a gente, né? Então, a gente já está, é lógico que a gente está verificando aí algumas pessoas que não usam, mas a maioria das pessoas estão, né, com a máscara o tempo todo, e, assim, outro dia eu conversando com um jovem que eu atendo, né, na clínica, e aí ele falando também que quando, às vezes, ele vê um filme que ele vê que as pessoas não estão de máscara, ele acha estranho. Então, assim, a gente vai ter que se adaptando, se adequando a essas novas realidades, né, porque, infelizmente, a pandemia, a gente vai ter um corte aí do antes e o depois. Então, assim, a pandemia, ela veio para fazer essa divisão mesmo para todas as pessoas, né, isso vai ficar evidente e algumas relações vão, talvez, sofrer aí uma alteração, porque muitas pessoas e aí quando a pessoa sentir que isso está sendo prejudicial, né, que esse isolamento, que ela está ficando muito tempo sozinha, né, ela procurar fazer alguma coisa aí para poder suprir isso. E hoje o que a gente tem aí é um telefonema, né, uma questão de uma reunião familiar online, então, a pessoa vai ter, a gente vai ter que ir se adequando a essa realidade. Eu creio que essa realidade ainda está um pouco distante, porque, infelizmente, a gente está aí no momento que ainda não estamos, né, não temos previsão de quando que vai acontecer isso, porque, infelizmente, né, enquanto eu creio que, enquanto não tiver uma vacinação, né, em março aí, as pessoas não tiverem, algumas pessoas se sentem seguras, como a gente falou, de sair, outras já não sentem. Então, mas quando a pessoa perceber que isso está sendo prejudicial, né, para ela, aí ela procurar as redes de apoio para poder, ela conseguir voltar para essa realidade que está se apresentando novamente. sim, é, o Esvair Hilda, é, uma coisa que eu percebo muito, né, que, que a questão da saúde mental, muitas das vezes, ela é utilizada de maneira errada e de maneira, inclusive, sendo, colocar os pingos nos is, de maneira bastante oportunista, né, por certas pessoas que querem justificar algumas coisas em relação à questão, né, fazer uma apertura do comércio e tudo mais, né, que as pessoas tem, né, para se colocar contra, né, as medidas de isolamento social para poder conter o vírus. Eu queria que você comentasse em relação a isso. A gente fica preocupado, né, e aí, assim, por isso que a gente fala para fazer uma avaliação e, assim, quando acontece alguma coisa que a, assim, que se percebe talvez isso, né, que a, em relação, eu digo, assim, a casos, por exemplo, que já são conhecidos, né, a psicologia é acionada para poder fazer, né, esse trabalho. Então, assim, em alguns momentos a gente percebe realmente isso, né, que a pessoa, às vezes, utiliza ali da questão para poder se favorecer. E aí, a gente fica se perguntando, né, realmente, o que que acontece com essa pessoa. E, assim, na psicologia a gente não taxa, a gente não coloca rótulo, porque, né, não é o papel da gente. Então, assim, a gente precisa entender essa pessoa, porque, se a gente tiver oportunidade, né, porque, às vezes, isso acontece e a pessoa não vai procurar, não tem esse acesso ou não quer mesmo, né, procurar a questão da saúde mental para poder resolver a questão dela. Então, assim, eu creio que, às vezes, isso é usado mesmo, infelizmente, mas nós não estamos para julgar, né, nós estamos para compreender o que que acontece com essa pessoa que ela está nesse momento. e isso é de caso a caso, de pessoa para pessoa. Como eu disse, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo, né, quadrado e achar que todas as pessoas agem da mesma forma. Sim, é, a gente pode ter uma futura geração de, é, paranoicos devido a esse último ano de inúmeras mortes, confinamentos, né, você também citou a questão, né, das lutas políticas, o negacionismo, fake news e tudo mais? Assim, eu creio que, assim, paranoicos não, né, eu não sei, isso é coisa realmente para futuro, para estudos, né, porque a gente, como eu disse, a gente é baseado na ciência, não é a psicologia, é ciência e profissão, não é achismo, é psicólogo, não tem bola de cristal, às vezes, né, que eu digo isso, que as pessoas acham que a gente vai chegar, vai analisar a pessoa, e etc., não, a gente tem um aporte técnico, teórico, para poder fazer isso, né, então, assim, é diante de estudos, né, de questões, como eu falei agora há pouco, que, né, está todo mundo aí se mobilizando para entender essas questões, né, então, assim, eu creio que talvez não, né, mas, é, vamos ter algumas questões, né, alguns impactos vão haver mesmo, é, e a gente precisa ir verificando, né, isso, é, aos poucos. É, hoje a gente já tem pesquisas, né, fora do Brasil, no Brasil, a respeito da questão do pós-Covid, que já, já, já se apresenta, né, em alguns momentos, né, pessoas que, é, tem problemas psicológicos, neurológicos, físicos, né, amputação de membros, infelizmente, a gente está verificando isso, né, que é a questão do pós-Covid, que já está presente aí, então, assim, é, dependendo de como, é, isso caminhar, né, de, de, como o Brasil se posicionar nessa questão, porque eu digo Brasil, porque tem alguns países já, que já estão um pouco mais, né, tranquilos em relação, já vacinou a população, mas também, a gente também, igual eu falei, não pode ter esse comparativo, porque a gente está numa região diferenciada, né, o Brasil é um país diverso, muito diverso, né, de muita mistura, mesmo, né, de raças, então, assim, a gente precisa ir verificando essa saúde física, e os prejuízos que isso vai trazendo para as pessoas, mas é de acordo com o que o tempo for passando mesmo, e isso hoje é atual, se sabe que aumentou, né, a ansiedade, a depressão, né, em função da questão do, do, do Covid aí, e assim, não dá para negar isso, porque são dados, são pesquisas, as pessoas vão lá, fazem pesquisa com aquele número X de pessoas, então, isso é coisa que é dados aprovados, que tem comprovação, inclusive essa questão que eu falei no início, né, que fora do Brasil e no Brasil tem pesquisas, no Maranhão mesmo, tem, né, lá uma pesquisa, que realmente comprovação desses, desses dados, né, desse pós-Covid, e aí está afetando tanto a saúde física, como eu falei, né, amputação de membros, dores físicas, a pessoa fica com umas sequelas que, anteriormente, se pensava que talvez fossem emocionais, mas que não são, que são realmente por sequela do Covid, e a gente, e as pesquisas estão aí, né, para poder mostrar essa questão, e que a gente já está preocupado em fazer essas pesquisas, para que talvez, né, quando chegarmos aí, não sei quando, como eu já disse, quando chegarmos aí nesse, no fim da Covid, e ainda vamos, né, ter muitas questões, em função, né, dessa pandemia, que está a bater o país todo. Sim, tem muitas pessoas que eu vejo, né, e eu vejo, né, se a gente analisa mais friamente, eu vejo que é, que faz isso de uma maneira equivocada, que critica muito a imprensa de trazer muitas notícias negativas, como se o período nosso que estamos vivendo não seria um período negativo, né, que traz muito terror, né, com as notícias de milhares de mortes por dia e tudo mais, e que queria ver uma notícia boa, né, eu queria que você comentasse sobre esse tipo de sentimento que as pessoas estão tendo, né, até quando, né, que a gente tem que, né, encarar a realidade como ela é, de fato, né, e até quanto que, tipo, que essa realidade de fato, tipo, atinge as pessoas, né, e, tipo, do ponto de vista emocional, né, e tudo mais. Queria que você comentasse em relação a isso. As notícias estão aí, a pessoa só precisa procurar o canal certo, né, A gente precisa ter essas informações que eu não falei agora há pouco bem concretas pra não correr o risco de julgamento, de valor, dessas questões. Mas, assim, cada um faz isso e, às vezes, eu oriento os meus clientes a procurar a informação, mas não ficar o tempo todo, né, assim, em cima de sensacionalismo, de coisas que não trazem bem pra ninguém. Você precisa da informação, você precisa. Você precisa ter a informação, porque a gente também não pode ficar alheio, né, a essa questão do Covid, e aí é os veículos de imprensa que vão trazer essas informações, porque, igual eu, moro aqui em Patinda. eu vejo notícia do país todo e a gente, às vezes, precisa dessa questão, né, da notícia. Só que você precisa ir nos canais certos, né, pra não correr o risco de você ficar preso também o tempo todo e aí não ficar o tempo todo, né, em cima só de notícia. E, assim, tem muita notícia boa, assim, né, a gente, igual eu falei agora há pouco aí, questão das pessoas serem solidárias, né, muitas campanhas. Há casos também, né, de pessoas que superaram a questão do Covid, às vezes ficam aí, né, muito tempo no hospital e ela acaba superando, né, essa questão com a ajuda da medicina. Então, a pessoa, ela precisa de procurar a notícia na fonte certa. E na própria questão da vacina também, né? Então, precisa estar o tempo todo, a gente precisa atualizar o tempo todo, porque, assim, não dá pra poder também, é igual a gente falou agora há pouco, negar que existe, né, uma questão da pandemia, que tem pessoas sofrendo e que também tem pessoas que estão aí superando essas questões, se reinventando, igual eu falei agora há pouco, questão do home office, pessoas que, às vezes, acharam nessa pandemia, né, uma oportunidade de negócio, de estar fazendo algo diferente na contramão do que está realmente acontecendo, né? E, assim, o acesso que a gente tem é igual você falou, é no veículo de comunicação, mas tem outras fontes, outras questões que a gente precisa, mas precisa ir no lugar certo pra poder se alimentar, né, de informações verdadeiras. Sim, é... Svaílda, é... Muitos falam, né, ainda nessa questão da depressão, né, e do suicídio, né? Passado um ano, né, como que você avalia e como que estão essas questões? Assim, como eu já falei, né, assim, aumentou, né, teve um aumento da questão, né, do... da depressão, da ansiedade, porque nós estamos todos, assim, né, muito abalados, muito vulnerável, né, a essas questões todas. E aí, quando chega, por exemplo, com a notícia, né, ruim, uma coisa ruim, isso afeta também as pessoas, mas nós temos, né, infelizmente, a gente já tinha, a gente, o Brasil é um país, assim, com um grande índice, né, das questões de depressão, né, então, assim, isso se potencializou, né, com a questão da pandemia. Então, assim, há números, dados, né, que comprovam essas questões, de que, realmente, é, o aumento, né, tem um aumento no Brasil, né, dessa questão da ansiedade, que o país, acho que é o primeiro ou o segundo da América Latina, com questão da ansiedade, o país já é um país ansioso, né, com tudo isso que vem ocorrendo, infelizmente, como eu disse, já se potencializou, mas as pessoas precisam, né, buscar nesse cenário, e, assim, né, de isolamento, de angústia, se reinventar mesmo, procurar de acordo com aquilo que a pessoa tem, né, é disponível, porque hoje, igual a gente acabou de conversar, a gente nem pode falar pra pessoa pra ir pra um shopping, pra ir pra um cinema, pra ir pra algum lugar, porque ela tá impedida de fazer isso. Então, com os recursos próprios, ela vai precisar de, sabe, se haver com isso. Ah, mas as pessoas reagem, cada uma de maneira diferente, entendeu? Então, assim, mas os dados, infelizmente, apontam, né, que essa questão da depressão, e tem uma pesquisa da Universidade do Rio, que comprova, né, através de dados, que aumentou 90% os casos de estresse e depressão. A depressão, o estresse, ele praticamente dobrou. Então, assim, são pesquisas, são dados que são feitos, né, com a população, e, assim, eu tô citando aqui, né, a Universidade do Rio, mas entre outras, né, pesquisas que apontam que realmente esse número de questão, né, da depressão, ela tem aumentado mesmo. Sim. Espanhilda, a gente tem, né, infelizmente, muitas famílias, né, perdem um ente querido por causa do COVID, né, você tem também a questão do desemprego, né, como que a gente busca ajuda neste momento, né, e que tipo de ajuda é recomendável, né, principalmente nesses casos que a pessoa, que a pessoa, né, que a vida da pessoa acaba, né, mudando, assim, drasticamente, com a perda de um familiar, desemprego e tudo mais. É, aí, assim, a gente precisa ter, né, nos grupos de apoio, como eu falei, apoio familiar, colegas de trabalho, né, a gente precisa procurar, em alguns momentos, a ansiedade, ela é benéfica para a pessoa, porque ela protege a pessoa de certas questões, né, então, assim, o que não pode acontecer é essa ansiedade chegar ao ponto de trazer um prejudicial na saúde física, porque tem pessoas que realmente, né, tem aí crises de ansiedade que elas chegam aí para o hospital com sensação de que teve um infarto, sudorese, assim, muitas questões físicas, né, que o estresse traz. Mas, aí, precisa verificar, né, essas redes de apoio que a pessoa tem e ela conseguir lidar com esse estresse. Mas, caso ela não consiga, né, aí ela vai procurar uma ajuda médica, né, uma ajuda psicológica, como eu disse hoje, está um pouco mais fácil às vezes o acesso, porque algumas pessoas não se adaptam, né, com a questão do online, mas a gente está aí atendendo presencial também, dependendo do seu município, da organização que está no município, porque a gente precisa verificar essas questões aí, porque também não dá para fazer. Aqui, por exemplo, eu fiquei durante um período sem poder fazer os atendimentos presenciais, né, então, assim, era só na questão do online mesmo. Hoje, a gente já está no momento que a gente está precisando de estar fazendo, né, os atendimentos presenciais, e, assim, né, a psicologia é considerada como uma das linhas, né, de frente aí, para as pessoas terem acesso e procurarem. Então, assim, vai aí no seu município, na sua cidade, procura, né, o que é que tem de disponível para a pessoa usar, se não conseguir, aí talvez tem que partir para uma questão da medicação, da medicalização, a gente não é contra, né, a medicalização, mas a gente, assim, tenta, né, que a pessoa não chegue na questão medicamentosa, mas há fatores aí de risco, professor, e aí o médico é que vai fazer essa avaliação, o psicólogo, ele não tem, né, autorização para medicar, quem tem autorização é aí o clínico, o neurologista, o psiquiatra, e o psiquiatra, nessa questão de saúde mental, é o ex-indicado. Então, quando a pessoa, ela se conhece um pouco melhor, ela já percebe que tem alguma coisa que não está funcionando bem com ela. Então, assim, às vezes ela vai procurar essa ajuda, mas tem pessoas em volta, porque, igual eu falei, essa rede, ela é importante por causa disso, porque às vezes a pessoa não percebe que está daquela forma. e aí é uma pessoa próxima é que vai fazer esse manejo e colocar ela, né, consciente, conversar, às vezes até com uma conversa com uma pessoa que não seja um psicólogo, a pessoa já consegue ficar um pouco mais tranquila. Então, isso aí depende muito de onde você está, com quem você está, porque isso é importante o tempo todo e, assim, a ajuda, ela está aí. A pessoa precisa ter consciência de que ela precisa, mas em alguns momentos, no caso de uma depressão muito forte, por exemplo, a pessoa, ela não dá conta de procurar essa ajuda. Então, é uma outra pessoa que vai levar ela ao serviço de saúde para poder ela ser tratada. Sim. você falou no começo da entrevista que você trabalha com a questão da família, correto? E eu queria te fazer uma pergunta, hoje você tem a questão do ensino remoto, o ensino à instância. Muitas das pessoas que defendem a volta das escolas utilizam o argumento de que muitas das crianças estão sendo violentadas, inclusive sofrendo abusos sexuais por parte de familiares. Como que a gente trabalha com essa questão tão delicada? É uma questão muito delicada mesmo. É uma coisa que já existia com a questão da pandemia. Isso se potencializou, essa violência doméstica, algumas questões que trazem essas questões à tona e que hoje, igual a gente conversou, a mídia, ela acaba que expõe isso um pouco mais. Então, as pessoas têm acesso a essa informação de que realmente está acontecendo algumas questões. Mas, assim, geralmente, nas cidades tem os centros de atenção psicossocial, os CRAS estão funcionando, a pessoa que se sentia ameaçada, infelizmente, a vítima, às vezes, ela não consegue fazer esse movimento de estar, de ir para poder conseguir fazer uma denúncia. Talvez, igual você falou, é uma criança que não tem condição. agora a gente teve aí o caso de proporção nacional, que foi aquela questão do menino rir lá. Então, assim, isso aqui é só um exemplo de casos que vêm à tona e que vêm para a mídia. Infelizmente, é um momento assim, que a criança está em casa mesmo e que, infelizmente, às vezes, a gente tem dados que estão mostrando essas questões que são muito tristes, mas já existiam, mas agora com a pandemia está mais complicado, mais difícil e aí o acesso, às vezes, a uma polícia, alguma coisa assim que vai favorecer essa pessoa, esse acesso está mais complicado mesmo e quem sofre realmente são, nesse momento, de uma maneira geral, é assim, mais as mulheres e as crianças, que as mulheres estão sofrendo, tem dados que estão mostrando essa questão da violência e, assim, a gente é preocupante e a gente, como eu disse, procurar um centro de referência, cada cidade, cada estado tem o seu e, assim, procurar realmente denunciar porque é uma atrocidade muito grande e a gente fica muito triste com esses dados. Sim, você percebe ainda nessa questão um, digamos assim, um desleixo, se você pode usar esse termo, por parte do estado em torno dessa questão, inclusive, às vezes, sim, em alguns momentos, sim, porque, assim, a gente está aí com as políticas públicas porque cada município tem, as ruas e aí essas políticas públicas elas precisam ser cada vez mais potencializadas para atender essas questões das pessoas. Então, assim, a questão da política pública ainda é um problema muito grande, então, assim, é através delas, as pessoas precisam ter consciência, né, de que ela votou em alguém e que ela é também responsável e a gente, às vezes, entrega esse poder para o estado e depois a gente reclama porque a gente não cobra, igual, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem o vereador que votou, qual prefeito que ele colocou lá, então, assim, a pessoa, ela entrega esse poder para o estado e ela exime totalmente, então, assim, é o governo que precisa fazer, mas não, a gente precisa fazer a nossa parte, né, na questão da política, as pessoas estarem mais atentas, né, que elas têm os direitos delas e que esses direitos são negligenciados porque ela e às vezes tem, as pessoas têm no seu município, né, no seu estado, algumas questões das políticas públicas, por exemplo, que talvez ele nem conheça, ele nem saiba que ele tem direito àquele acesso e aí ele precisa de procurar essa informação porque, infelizmente, essa informação, ela não chega, assim, né, de qualquer forma e aí ela precisa fazer essa procura, essa busca e quando ela faz essa busca, eu creio que ela encontre em alguns municípios, né, tenha aí acesso a muitas questões aí que daria outra entrevista. Sim. E em relação à questão dos conselhos tutelares, qual que seria o papel? O conselho tutelar tá ali, né, pra fiscalizar, pra ir lá, então ele vai quando é chamado e não tem necessidade da pessoa, alguém pode fazer, né, essa denúncia, essa denúncia às vezes pode ser anônima, quando a pessoa perceber que tem um movimento diferente, que tem alguma coisa ali que tá acontecendo, né, com a criança, no caso, porque os conselhos, né, eles estão aí pra defender os direitos da criança e do adolescente, então, quando a pessoa perceber, alguém perceber que tem alguma coisa ali que não tá muito, né, tranquila, a própria pessoa pode fazer, né, esse movimento de chamar a polícia, igual aquele menino que tava lá naquele tambor lá, que foi uma coisa também, que foi uma comorção nacional, né, alguém denunciou, então, aí vem, e aí precisa partir também dessa questão da comunidade, né, da pessoa, se colocar como atuante na sociedade que ela vive, porque às vezes a gente fica em torno do nosso próprio umbigo, pensando nas nossas próprias questões, não estou criticando, né, ninguém que tem essa postura, mas, e que cada um, igual eu falei, é individual, e se a ver com as coisas da forma que ela dá conta, mas ter essa preocupação que a gente falou de ser solitário, né, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, e fazer esse movimento de talvez, fazer aí uma denúncia. Sim, Oi, Ismaílda, do que que você percebe dos seus pacientes, né, seja que você atende de forma remota, ou seja que você atende de forma presencial, ou do que que você percebe deles, né, tipo, trabalhando no dia a dia, o que que dá para perceber de maneira geral, sei que não, sei que, né, tem, não pode falar de caso a caso, né, por acaso até tem uma conduta profissional também, aí, mas assim, se você pudesse fazer um panorama geral, uma análise geral dos pacientes que são atendidos por você, como que eles estão reagindo, vivendo nesse período de pandemia? É, igual você falou, né, a gente tem aí a questão do sigilo, da ética profissional, que alguns, a gente não pode detalhar caso a caso, né, mas de uma forma geral, né, eles estão chegando para serem atendidos, alguns com, como maneira preventiva mesmo, né, eu tenho pacientes que estão ali mais como maneira preventiva, que ele não está com uma questão, assim, muito grave, mas ele já está ali porque ele, ele reconhece que, igual eu te falei, que ele está com um comportamento diferente, que o entorno dele já não está, assim, muito bacana, que às vezes ele se sente inseguro de sair, né, na rua, então ele já está fazendo esse movimento de forma preventiva e é isso que eu falei no início, que talvez seria interessante. Já outros chegam com as questões, né, já mais, assim, delicadas e que precisa da gente fazer esse movimento, de colocar essa pessoa em movimento, dentro daquilo que eu te falei que a gente está dando conta, porque, infelizmente, a gente realmente está restrito a algumas situações e aí ele começar de onde ele está e fazer da forma que ele consegue com as redes de apoio que ele tem, porque, assim, não, não, e assim, eu não recebi caso, assim, gravíssimo, porque, geralmente, esses casos um pouco mais graves, eles chegam ao sistema de saúde e aí, assim, né, tem as unidades de saúde que é a porta de entrada, que, geralmente, é o aconselhável que a pessoa vá lá, né, na sua unidade e aí, se não tiver o recurso ali ou se ele chegar já direto para um hospital, alguns já chegam, né, com a questão da medicação, outros a gente faz essa avaliação de caso a caso, né, se tem a necessidade de um encaminhamento e a gente tem a responsabilidade de fazer esse encaminhamento, né, com o psiquiatra, que é o profissional de referência, então, é realmente, assim, a gente precisa estar atento a esses pacientes nossos, mas é caso a caso mesmo, é cada pessoa com o seu histórico, é, com a sua maneira de enfrentar essa realidade que está aí, que está muito dura para todos, mas é isso. Sim, e para fechar as conversas, está muito bom, né, o que você falasse, assim, uma pergunta mais da questão da área da saúde, mas se você quiser opinar, opina, a questão da vacina, né, qual que é a importância da vacina depois dessa discussão toda? A gente ainda tem aí, né, a vacina como a salvação, assim, é importante, eu creio que seja importante, né, a pessoa se vacinarem, a medida que for chegando nessas faixas etárias aí, aqui no meu município, por exemplo, está na faixa de 60, 65 anos, então, assim, e está tendo uma adesão, eu tenho acompanhado, né, assim, de acordo com o meu município, está tendo uma adesão, uma ou outra pessoa que se recusa, ou que talvez tenha um problema de saúde, porque, igual eu falei, a gente é biopsico-socioespiritual e a pessoa tem o biológico que ela precisa verificar, porque a vacina da gripe, por exemplo, tem algumas pessoas que não podem tomar, então, assim, a pessoa também precisa ficar atenta, e aí, por isso é que se observa e como toda vacina, né, o profissional orienta que se tiver alguma reação para voltar, né, no sistema de saúde, se for uma reação mais grávida, grave, vai para o hospital, né, mas, assim, geralmente, de uma maneira geral, as pessoas estão suportando bem, eu não conheço, né, casos, assim, às vezes eu vi, assim, alguma coisa a respeito disso, mas nada comprovado de que pessoas tivessem reações adversas à questão da vacina, não. Assim, né, como profissional de saúde, e como pessoa, porque eu também, igual você falou, eu tenho, né, o direito de opinar, então eu opino nas duas, nas duas fases aí, tanto profissional como pessoal, né, de tomar a vacina. Eu, como profissional de saúde, já tomei as duas doses da vacina, porque aqui no meu município, os profissionais da saúde fazem um cadastro e é, tem, e é vacinado, então eu já tomei as duas doses da vacina. não tive nenhum tipo de reação, os colegas próximos a mim que eu conheço, pessoas idosas que já tomaram, também não tiveram. Mas isso aí é igual eu falei, é caso a caso. Precisa de se avaliar, né, o caso da pessoa, igual quem tem a questão, né, da vacina, da gripe, que não pode tomar, avaliar, e é isso aí, a pessoa precisa prestar atenção mesmo, porque nós somos seres individuais, como eu já disse. Sim, é importante, né, tomar a vacina, você não vai virar o chacaré. Não virei. Não virar o chacaré. Enfim, é isso aí, Hilda, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates, primeiramente quero agradecer pela conversa, né, foi uma conversa muito boa, né, e uma conversa de suma importância, então por isso agradeço e passo para as considerações finais. Eu também agradeço pelo convite, né, sempre que possível estarei disponível, precisando aí, né, da psicologia, a gente está disponível. Eu tive contato, né, com vocês aí, porque eu estou tão distante, mas, igual eu falei, a rede social acaba, né, unindo a gente e eu tive o contato através de um grupo aí, né, da cidade de vocês, que eu participava do grupo, trazendo dicas e questões durante essa questão da pandemia, né, porque eu fiquei no grupo durante um período, depois também eu me ausentei, porque tudo tem princípio, meio e fim, né, então assim, meu ciclo ali se fechou, mas eu estou sempre disponível e agradeço, acho importante, né, essas questões dos debates, de você trazer assuntos relevantes para o seu público, né, e assim, né, um abraço para todos os inscritos no canal aí, para todas as pessoas que vão ter acesso a essa e as outras entrevistas que você já tem lá no seu canal. Sim, então, Ismailta, mais uma vez agradecendo a você, agradecendo a você que, e também agradecendo a você que está assistindo esse vídeo, peço para que se inscrevam no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, no Facebook, né, compartilhe nas redes sociais e curta a nossa parte no Facebook também, Mesa de Debates, o canal, o nome chama Mesa de Debates de Tudo um Pouco, no YouTube, e siga a gente no Instagram. Então é isso, fique atento à nossa programação e até a próxima pessoal, fui!